Esse é o jogo Farm Days, jogo de simulação da fazenda. No canto esquerdo tem os objetivos do jogo, que vão desde comprar uma vaca, criar ou vender leite, plantar alguma plantação, colher outras, entre outros objetivos. Clique em Store, no canto inferior, selecione animais e compre a vaca. Espere alguns segundos para ela ficar pronta. E clique para abrir. Selecione no moinho, Calfiz, comida para vaca. E clique em Fazer. Você gastará uma farinha, também feita no moinho, com trigo que você planta. O jogo é simples. Para se movimentar, clique com o botão esquerdo e arraste o mouse. Clique na vaca e você completará o objetivo, alimentando a vaca. Clique na 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 vaca. E aí e para você comprar um item ou no caso a construção tem em mente quanto de moeda você tem com 100 compra um baque e ele tem um tempo de construção quando terminar clique novamente estará pronto e no quadro order borja você pode vender o que plantou o que fez e quando você vende você ganha moedas e experiência para plantar também é relativamente simples você simplesmente coloca a água e a água e a plantação começa E aí 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 Obrigado. Para fazer isso você precisa de farinha e leite.